Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim, que estejam todos bem. Todos se cuidando direitinho aí dentro de casa, tá bom? Eu sou a Pro Edibana do Instituto Anjos Solidários do Céu, o Dom Doce. Hoje a Pro vai contar uma historinha bem legal pra vocês. Isso mesmo! Então, vamos lá participar juntinho com a Pro? Vamos! Que bom! Então, a Pro hoje vai contar a historinha. O sapo com medo de água? Mas como assim? Então, crianças, estava o sapo lá na sua lagoa, de boa, tomando aquele solzinho da manhã, quando de repente, crianças, apareceu um monte de meninos. Isso mesmo! E eles quiseram aprontar com o sapo. Isso, crianças! Eles olharam pro sapo e falaram assim, vamos brincar com esse sapo? E aí, eles começaram a fazer brincadeirinhas de mau gosto com o sapo. Falando que ia amarrar o sapo, jogar o sapo. E o sapo, que não é bobo, crianças, sempre conseguia se sair da brincadeira. Então, eles sempre tinham outra ideia. E o sapo sempre se saindo. Porque o sapo não era bobo nadinha, crianças. Então, teve uma hora que eles falaram assim, que ia jogar o sapo no fogo, crianças. Vê se pode! E aí, o sapo, sabe o que ele falou? Ai, eu vou adorar, vou ficar todo queimadinho, quentinho, afinal, tá muito frio. E os meninos, crianças, mais uma vez, nada de ter uma boa ideia, né? Como sempre, o sapo sempre conseguia se sair das brincadeirinhas de mau gosto deles. Então, teve uma hora que eles falaram assim, já sei, vamos jogar o sapo na lagoa. E o sapo, crianças, sabe o que ele fez? Ele, não, não, não me joga na lagoa, por favor, pelo amor de Deus, não me joga na lagoa. Então, crianças, os meninos pegaram o sapo pela perninha, rodaram, rodaram, rodaram e jogaram bem lá no meio da lagoa, crianças. Eles deram tanta risada, tanta risada, achando que o sapo tinha se afogado. Quando, de repente, crianças, o sapo subiu e estava lá todo, todo, nadando na lagoa. Ele falou assim, hum, vocês quebraram a cara. Ué, sapo nasce na lagoa, vive na lagoa e vai morrer na lagoa. E o sapo, crianças, ficou lá dando maior risadas deles. E se divertindo, tomando muito banho na lagoa onde ele morava. E assim, crianças, termina a nossa historinha de hoje, tá bom? O sapo com medo d'água não existe, né, crianças? Sapo, cururu, na beira do rio. Quando o sapo cantou, maninha, é porque é tem trinho. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, maninha, para o casamento. Sapo, cururu, na beira do rio. Quando o sapo cantou, maninha, é porque é tem trinho. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, maninha, para o casamento. Fazendo rendinha, maninha, para o casamento. Sapo, cururu, na beira do rio. Quando o sapo cantou, maninha, é porque é tem trinho. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, maninha, para o casamento. Sapo, cururu, na beira do rio. Quando o sapo cantou, maninha, é porque é tem trinho. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, maninha, para o casamento. Fazendo rendinha, maninha, para o casamento. E é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa historinha de hoje, tá bom? E também da nossa musiquinha do sapo. Beijos e até a próxima!